Uma panqueca deliciosa que vai agradar veganos e não veganos. Bata no liquidificador 3 xícaras de leite vegetal, meia xícara de óleo e uma banana nanica. Pode ficar tranquilo que o sabor da banana fica super suave e você vai conseguir usar com recheios doces e salgados. Agora peneire 2 xícaras de trigo em um bowl, acrescente uma pitada de sal e em seguida misture a batida. Mexa até conseguir uma massa homogênea e está pronto! Agora vamos à frigideira! Aqueça a frigideira e unte com o óleo vegetal de sua preferência. Usar uma frigideira antiaderente vai facilitar bastante na hora de virar as panquetas. Coloque uma concha pequena da massa no centro e gire para que se espalhe por igual. Assim que as bordas ficarem douradas, chegou a hora de virar para dourar o outro lado. Se não tiver muita prática em virar as panquecas, pode usar uma espátula para auxiliar. Agora é só repetir o processo com toda a massa. Use com recheio ou cobertura que quiser, seja com frutas, prepara os doces ou salgados. Eu garanto que você vai ficar impressionado com o sabor, além de ser uma massa super fácil de trabalhar. Aqui eu usei um recheio salgado com palmito. E aqui a compota de limão que a gente já ensinou aqui no canal e que eu vou deixar no card e na descrição do vídeo. Se gostou, deixa seu like e compartilha e não esquece de se inscrever para ajudar esse pequeno canal a crescer. Até mais!